Mesmo o céu, uma casa cheia de defeito ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que é casa e fraca, chupou, é louca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura de um ambiente que você é tão difícil para você ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, pode começar essa hora, reforma a caça. Espírito Santo, pode mexer na estrutura de um ambiente que você é tão difícil para você ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta na minha vida e faça amor a dar. Ai, 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 ai. Tava a estender do santo na minha casa. Se precisar fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ano, ai, 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 ai É, eu e o pouquinho Aleluia Aleluia Espírito, salve, eu sei Que minha casa é frata E sua pro Kernurga Pra você morar Ai, ai, ai Mas por um feixe É a cultura amplia O amigo de você É os efeitos pra você ficar Ai, ai, o Espírito Santo pode começar essa obra Eu vou na casa Trabalho, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a boca perto entrar na minha vida E faça morada Ai, ai, trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisar fazer, eu vou, porque eu quero tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Apesar morada Apesar morada Ai, 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 ai E faça morada Apesar morada Eu te disse que era assim, é melhor não ser vir A volta do teu Deus, nada é ouvido Essa voz não é mica, é um inimigo Querendo te derrotar Deus sai firme, passa igual a Jó Ainda que ele me bate, nele eu vou esperar Se eu não te enrova, quero te afastar Deus não te enrova, não te enrova, não te enxora O que estás passando, tem uma reivindade Deus quer te abençoar Se não te enrova, quero te afastar O sol da vitória, é de raiva e raiva Presta um pouquinho, não, presta só assim um Deus contigo está Te enrova, quero te abençoar Se a gente se aponta, você não esclarece O plano é grande Que Deus fique com você Não, não, não olhe pra Ele Olhe pra Jesus Que a gente vai vencer Olhe por Ele Pois precisa estar vivo Porque Deus está contigo Ele é a contemplar Levante a cabeça Pois está chegando a hora É a Tua vitória Que Deus pode me entregar Só não tem culpa Ela vai passar Deus não te importa Não te enfeixou O que estás passando É uma vitalidade Deus quer te abençoar Deus quer te abençoar Deus quer te abençoar Música Deus quer te abençoar São Jesus Por lugar Ela vai pintar Só uma vitória Música